Cineflick, se você entrou nesse vídeo querendo saber mais sobre a Cineflick, né, se vai funcionar pra você, se vale a pena, olha, eu já vou te dizer que eu não tenho uma boa notícia. Eu vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo que eu vou te contar mais aqui a minha experiência, né, pra você tomar a decisão aí. Eu com a Cineflick realmente, assim, foi complicado, porque assim, ó, logo que eu comecei a assistir séries e filmes, né, e é que eu tava muito interessada, por isso que eu adquiri, eu logo, logo já comecei a ter travamento. E contato com suporte não consegui, confesso que eu fiquei bem chateada, até porque, assim, é um pagamento mensal, né, me veio na cabeça até aquelas TVs por assinaturas que eu já pagava. Mas hoje em dia, meio que a gente acostumou a pagar, mas pelo menos que tu tenha alguma coisa, né, mas realmente eu não queria mais isso pra mim, olha, eu desanimei. Tanto que eu já testei IPTV gratuito aí que eles oferecem, é, oferecem por dois dias daqui a pouco começam as cobranças, então de gratuito não tem nada, né, e por aí vai. Sabe que eu conheço uma pessoa aqui da minha cidade que ele realmente entende de IPTV. Eu falei com ele, se por favor, me ajuda, ele me indicou algo que eu vou dizer pra vocês que eu tô mais de um mês e tô muito satisfeita. Inclusive, eu deixei o site aqui abaixo pra você, tá, na descrição desse vídeo, no primeiro comentário. Pensa assim, ó, programação que tá contentando todo mundo. Não, e o melhor de tudo, tu paga uma vez só, é vitalício, tu pagou, é teu. Com atualizações semanalmente, filmes e séries que não acabam mais, rapidamente que é lançado, máximo 3, 7 dias já tá aqui dentro. Então, assim, ó, uma experiência que realmente agora eu vi que eu não entendia nada de nada. Por isso eu resolvi gravar, trazer aqui pra você também conhecer. Olha, é assim, ó, meus pais gostam de novelas antigas, canais abertos tem, então eles estão assistindo a novela deles. Chega a ter desenho 24 horas, seja aquele moderno, anime ou aquele mais, né, é tudo. Esporte, claro que tem aquele futebol que todo mundo quer, mas tem aqueles esportes mais, tem tudo, tudo num lugar só. Aquele filme adulto, mas assim, de qualidade, não aquelas coisas. Tem aqui também, né, 18 mais que a gente fala. Então, assim, ó, realmente aqui contentou todo mundo. Por isso que eu resolvi aqui falar a verdade pra vocês e eu tô deixando o site, né, do IPTV aí que eu adquiri abaixo aqui na descrição, no primeiro comentário. Eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.